Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge Y8, então bora para o vídeo. O Y8 é fabricado pela Dodge e roda o Android 9.0, o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.1 polegada, de resolução 1280x600, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 232. Seu processador MT6739 é fabricado pela MediaTek de 4 núcleos 4 de 1.3 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras não foram especificadas, mas sabemos que a traseira possui 8 megapixels e um auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 8 megapixels também. Vale ressaltar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 667 MHz, memória interna de 16 GB, expansível até 128 GB. Na parte de conectividade, ele suporta dois chips, um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABG em 2.4 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.400 mAh, fabricada pela Dodge, entrada de energia de 5V 1A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, púrpura e verde e um peso de 150 gramas. Chegamos então no seu valor, prós e contras. Seu preço está aí na casa dos 300, 320 reais no link da descrição e também no primeiro comentário. Primeiro pró, seu valor. Para quem procura um celular muito simples, baratinho, para qualquer que seja a atividade, seja para usar só GPS, seja para dar para uma criança, por exemplo, como primeiro celular. Enfim, o valor Dodge Y tem e é bastante baixo. Mesmo assim, ele usa um processador até que decente, o MT6739. Não é um processador muito top de linha, mas ele aguenta ali uns jogos sem problema nenhum. Claro que, dependendo do jogo, você vai ter que regular conforme o seu smartphone. É um celular muito barato, um celular de extremo baixo custo, custo-benefício. Então, você tem que ter essa noção quando você for ali baixar jogos da Google Play. Sua bateria também, mesmo sendo um celular bem barato, ele chega ali quase aos 3.000 mAh e meio, mas ele está ali na casa dos 3.400, que já é uma coisa bastante legal para um celular de 300 reais. E também o seu peso, ele é um celular muito leve, 150 gramas apenas, por isso que a gente tem um celular que chega a quase 400 gramas, que são aqueles casos de celulares de resistência. Mas aqui não, aqui nós temos um celular bem leve, bem fino também. Seus contras, ele não tem proteção na tela e também a sua tela de uma resolução bem baixa. A gente está falando ali de 1280x600 e é uma tela de 6 polegadas, então o PPI fica bem baixo também, 232. Mas, dependendo da finalidade que você vai dar ao celular desse preço, seja para você usar temporariamente, porque você não tem dinheiro para comprar um milhãozinho, ou se você for usar só de GPS no seu carro, na sua moto, enfim, cabe a você julgar a finalidade que você vai dar ao smartphone e ver se algum desses contras pesam na sua decisão. Mas enfim, você compraria o Dodge Y8? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge Y8, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o cupom de desconto tira dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Tchau!